Um bate-papo com os amigos, amplo espaço interno, bebidas, lanches, adega, acessórios automotivos, a loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 1744. O Supermercado Poster dá um show de preços baixos. O Supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro, investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol. Compromisso com quem coopera. Olá, uma excelente quinta-feira para você. O Boa Noite Cidade está no ar. Confira as manchetes de hoje. Escola Desidério Finamor tem nova direção. Vídeo monitoramento. Esclarecimentos foram feitos na manhã desta quinta-feira. ESF Suzana faz distribuição de máscaras e sabão. Fórum Mundial da ONU contou com a participação de pedagogo carazinhense. O segmento de comentário com Daniel Carvalho. As atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região. E ainda as informações da área da segurança pública com Daniel Carvalho. Tudo isso você acompanha a partir de agora, no Boa Noite Cidade, que está começando. Professor Antônio Abelardo Teixeira, diretor da Escola Agrícola Desidério Finamor, deixará o cargo na próxima segunda-feira. Está se aposentando. Assumirá a direção da escola a vice-diretora Andréia Dalcastelli da Luz. A Rádio Lagoa FM ouviu o professor Antônio Abelardo. A última entrevista como diretor da Escola Estadual Desidério Finamor do professor Abelardo Teixeira. Está se aposentando. Segunda-feira entrega o cargo, assume a vice-diretora Andréia Dalcastelli da Luz. Olha que privilégio. A última entrevista como diretor da Escola Agrícola Desidério Finamor. Tem uma das mais tradicionais, uma das mais importantes, não só de Lagoa Vermelha, mas da nossa região. Tem uma longa história, uma belíssima caminhada da Escola Agrícola Desidério Finamor. É, acho que chega um tempo que a gente tem que admitir que a gente prestou conta e fez o que tinha que fazer. E tem que deixar para os outros também. Chegou o período seu de se aposentar e disso está se aproveitando. Muitos, às vezes, dão continuidade. Se quisesse, poderia continuar, professor Abelardo? Olha, no Estado não tem como continuar, a não ser que eu não pedisse aposentadoria de uma matrícula e daí convocasse mais 20 horas e poderia ficar. Mas eu acho que quando chega o prazo, acho que a gente tem que sair. E agora com essas mudanças de leis aí, deu na legalidade, a gente tem que sair. De acordo com o plano de segurança municipal denominado Lagoa Mais Segura, Uma das estratégias e principais subsídios de combate à criminalidade seria a implementação de um sistema de vídeo monitoramento e também cercamento eletrônico. O projeto Supervisão se tornou realidade em Lagoa Vermelha. E no dia 25 de setembro do ano passado, completou a instalação de 23 câmeras em pontos estratégicos no perímetro urbano do município. Esclarecimentos foram feitos na manhã desta quinta-feira. Realmente a gente tem observado nessa queda do número dos indicadores de criminalidade. Essa é uma realidade que já era esperada, inclusive verificada em outros municípios também, onde foi implementado o sistema. E sim, é uma importante ferramenta de auxílio à segurança pública, às forças de segurança pública do nosso município. Claro, o capitão também referiu, você também, não é o único fator, sem sombra de dúvidas. A Brigada Militar, a Polícia Civil trabalham diuturnamente, não pararam, inclusive, durante a pandemia. Continuam desempenhando as suas atividades com afinco, enfrentando todas as dificuldades impostas pela nossa atividade, somadas e agravadas agora com essa também questão de trabalharmos e continuarmos trabalhando, buscando a não contaminação do efetivo, que também é um desafio a mais agora sendo enfrentado, somada à questão da interdição do presídio, que também é um outro problema que nós estamos enfrentando. Mas isso não representou um obstáculo à prestação de serviço à comunidade, que vem sendo desenvolvido, e muito bem, pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. E com base em todo esse trabalho, se colhem, obviamente, os resultados, o fruto desse trabalho, que é a redução da criminalidade em Lagoa Vermelha. O que nos deixa muito satisfeitos, é uma notícia que sempre se quer transmitir à comunidade. A ferramenta do vídeo monitoramento, sem dúvida, contribuiu também para esse resultado, para esses números. Um aspecto importante, delegada Alessandra, no Estado como um todo, também houve queda dos índices de criminalidade. Sim, nós tivemos agora estudos feitos no período da pandemia, e sim, tivemos uma associação bem significativa de queda na maioria dos indicadores. Tivemos, por outro lado, a questão da violência doméstica, que aumentou o índice de registros de violência doméstica nesse período da pandemia. Mas os crimes patrimoniais, que foi uma abordagem feita, inclusive, na minha fala, sim, nós tivemos uma redução. E muito se deve, nesse período da pandemia, pela permanência das pessoas nas suas casas, onde, então, os imóveis estão guarnecidos e, portanto, mais protegidos. Então, acaba que nesses locais não se verificou, não houve a prática de crimes patrimoniais, e isso impactou na redução dos indicadores desse tipo de crime. Já havia uma expectativa com relação a esses índices em termos de queda na criminalidade, delegada Alessandra? Olha, na verdade, nós falamos aqui e acabamos misturando um pouco os assuntos, né? Queda de criminalidade pela implantação do vídeo monitoramento, sim, era esperado, porque já existem estudos, né? Nos demais municípios que houve o uso dessa tecnologia a serviço da segurança pública, se verificou a queda dos índices. Então, em Lagoa Vermelha, também era esperado, o que agora, por essa avaliação, passados aí 239 dias da utilização do sistema, se verificou também verdadeiro no nosso município. Com relação à pandemia, eu vou te dizer assim, ó, que eu acho que ninguém sabia, né? Exatamente o que iria acontecer, e hoje ainda não sabemos, estamos vivendo praticamente um dia de cada vez, né? É uma série de medidas que vêm sendo editadas e modificadas e adaptadas. Realmente, nós estamos agora verificando, não se sabia o que ia acontecer. Verificamos, sim, na leitura dos índices, uma diminuição nos crimes patrimoniais e um aumento nos crimes relacionados à violência doméstica. Realmente, né? É que nem eu falei, né? No meu discurso, que nós não podemos dizer que é um fator isolado. Toda vez que a gente vai analisar índices criminais, nós precisamos observar um conjunto de fatores. Mas, certamente, o sistema de vídeo monitoramento instalado aqui na cidade da Agua Vermelha tem contribuído para as nossas ações. Que nem eu falava, a gente observa uma redução de índices criminais e toda aquela gama de delitos que podem ter sido evitados, né? De uma ação proativa e preventiva de observação do nosso operador, que está lá observando as câmeras e repassa essas situações para a viatura que está no policiamento. Capitão Vicente, a questão da operação das câmeras de vídeo monitoramento, ainda não foi firmado o contrato, o convênio com o Estado? É, essa é uma questão que, né? Que nem eu falava, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, encaminhamos todas as demandas via o canal de comando nosso e essa demanda agora se encontra na Secretaria de Segurança aguardando a publicação em diário oficial do que nos foi atualizado, inclusive, essa semana. Não há nenhuma pendência e só falta mesmo é a publicação em diário oficial. Havendo essa publicação em diário oficial... O que estaria determinando essa demora? É, que nem eu falei, aí envolve outros órgãos e eu não poderia, né, dizer o que está havendo, né? Mas havendo esse convênio firmado, daí vai ser possível, então, a criação de vagas para o pessoal retornar e atuar especificamente nessa função. Neste caso, haveria o recrutamento, vamos dizer assim, de policiais militares aposentados ou da reserva? Exatamente. Nós já temos, né, esses policiais com uma relação que foi encaminhada há alguns meses, né, de pessoal que quer, que tenha interesse em voltar nessa função. Então, é só a questão burocrática mesmo, né, de criação das vagas e assim que possível eles já retornariam de forma imediata, né? Então, é o trâmite burocrático, né, que não depende de nós. E a gente sabe que há carência em termos de efetivo, até como é que a Brigada Militar tem se virado aí para conseguir desenvolver esse trabalho através das câmeras de vídeo monitoramento? É, hoje a nossa realidade é o operador que faz o atendimento ao público através do 190 é o mesmo operador que faz a análise das câmeras. Então, obviamente que ele acaba fazendo duas funções ao mesmo tempo, o que certamente não é a maneira mais eficaz para monitoramento das câmeras. Mas, de certa forma, ele acaba fazendo essas funções e acaba fazendo a observação das imagens. Uma iniciativa das agentes de saúde Daiane Nepomuceno e Rosângela Xavier e da auxiliar Marta Boschetti motivou todos os profissionais do ESF Suzana para uma campanha de prevenção ao Covid-19. Através de doações da comunidade, foram confeccionados máscaras e sabão para distribuir para os moradores do bairro. A atividade será realizada todas as quintas-feiras. Estamos no ESF do bairro Suzana para conversar com a enfermeira Iliane Reck Ramos sobre uma iniciativa que tem movimentado a comunidade e também a população deste bairro, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, Iliane. Obrigada, Silvana. Essa iniciativa surgiu com a questão das agentes de saúde não poderem sair para as visitas domiciliares por causa do contato. Então, pensamos em fazer alguma coisa que nós pudéssemos auxiliar a comunidade e conscientizar da importância do uso da máscara e também como lavar essas máscaras, porque muitas vezes a gente vê que o pessoal pega a máscara, usa e joga fora. Então, assim, a gente fez sabão com doação de pessoas do comércio e também com a ajuda de pessoas da comunidade, que posteriormente vai ser divulgado e agradecido, né, todos, e com as agentes de saúde. Conseguimos máquinas emprestadas, onde auxilia para que vá mais rápido o serviço. Já foram confeccionadas quase 2 mil máscaras e distribuídas para a população. No sabão ainda a gente não conseguiu chegar nessa meta porque é muito sabão. Nós confeccionamos mais de 300 barras de sabão, de soda e álcool, e estamos fazendo com mais material para fazermos mais. E essa tarde de quinta-feira foi a primeira remessa de doações e esse trabalho vai ter sequência? Sim, esse trabalho vai ter sequência desde que nós tenhamos material, então a gente pede para que a comunidade nos auxilie no material e vai ter sequência. Essa tarde de quinta-feira é a primeira ação, tá? Pretendemos continuar com isso. Até você deve ter percebido ali que a gente dá orientação de como lavar e reutilizar as máscaras, né, passar tudo direitinho. Porque a população também tem que ser responsável por isso. E uma frase que me marcou logo que você chega aqui no ISF, Suzana, é que o seu amanhã depende do seu hoje. Então, todos colaborando e utilizando a máscara, a gente pode ter muitos momentos ainda a ser vividos, não é mesmo? O povo todo, inclusive eu, todo mundo, né, a gente diz assim que 2020 foi um ano morto, bem dizer. Que é um ano que está passando e a gente não está conseguindo viver ele plenamente. Mas eu acho que isso aí é coisa que vem para a gente refletir, para a gente ver outras coisas. Esses dias eu disse até assim, a gente nunca olhou tanto nos olhos uns dos outros como a gente está olhando agora. E isso é importante, essa troca de olhar. E realmente, o nosso amanhã depende do nosso hoje. Então, se nós fizermos direitinho, se nós usarmos a máscara, se nós tivermos a nossa proteção, nós vamos estar ajudando toda a população laguense, não só do bairro Suzana. O Fórum Mundial da ONU deste ano debateu sobre direitos humanos e negócios. Em nove anos, nunca um pedagogo brasileiro havia sido selecionado. Realidade que mudou com o carazinhense Lisandro Bassin, que falou para a Lagoa TV sobre a sua experiência em Genebra, Suíça, onde os fóruns são realizados. Foi uma experiência potencializadora, porque quando eu ingressei no curso da pedagogia em 2016, eu comecei a pensar em outros espaços onde um educador deve atuar. E a universidade, ela acaba abrindo oportunidades para você conhecer e saber mais sobre essas oportunidades, tanto no Brasil quanto fora. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas onde eu poderia participar a respeito da educação. Então, esse fórum, ele veio através de um dia eu pesquisando na internet, que é um fórum de direitos humanos e negócios. Faz nove anos que existe esse fórum, que acontece em Genebra, na Suíça, e desde então, nunca nenhum educador foi selecionado como um delegado da diplomacia civil brasileira para ir até esse fórum. Comecei a me inscrever, comecei a fazer todo o processo seletivo, e a minha surpresa foi que eu fui selecionado, então pude ingressar nesse grande evento mundial como o único educador brasileiro. Ao total, nesse fórum, que tinha mais de duas mil pessoas, nós éramos em 15. 15 educadores e é o único educador do Brasil que carrega, então, o título de delegado da diplomacia civil brasileira nesse fórum de direitos humanos. E, Elisandro, dentre os assuntos que foram levantados nesse fórum, qual que você acredita que impactaria de uma forma muito positiva e imediatista no país? Silvana, foram vários assuntos que foram tratados. Foi tratado a questão da sexualidade e de gênero nas escolas, foi tratado a respeito do trabalho infantil que acontece no Brasil ainda, infelizmente. Então, são inúmeras frentes aqui no Brasil que nós ainda precisamos melhorar bastante. Depois que eu voltei desse fórum, a nossa ideia é trabalhar em cima de políticas públicas, onde a educação possa ser, então, protagonista dessas mudanças sociais. Tem muita coisa ainda que nós precisamos fazer aqui no nosso Brasil, mas nós estamos realmente à frente, trabalhando, pensando juntos, junto com os governos municipais, estaduais e também o governo federal. Esse nosso contato, ele não se extingue quando acaba o evento, mas a gente sim continua trabalhando e pensando através dessas políticas para realmente fazer uma educação transformadora aqui no nosso Brasil. Temos uma grande referência no Brasil, que é o Paulo Freire, um grande educador, pedagogo também, referenciado em inúmeras teses e dissertações nas universidades estrangeiras. E nós utilizamos muito as suas falas a respeito de uma educação transformadora, potencializadora, onde o aluno é o sujeito dessa transformação. Então, a gente precisa realmente pensar, enquanto educadores, que nós precisamos constantemente estar nos renovando, porque a tecnologia está aí e nós temos que pensar de uma forma muito ampla. E a gente está trabalhando, por vezes, por conta do coronavírus, em passos lentos, mas estamos ativos. Vamos para um breve intervalo e depois você confere aqui no Boa Noite Cidade. O segmento de comentário desta quinta-feira com Daniel Carvalho, também as informações do plantão Covid-19 da Lagoa TV, com o repórter Yuri de Oliveira e também a área da segurança pública. Voltamos já! Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósser. Supermercado Pósser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-9025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro. Investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol. Compromisso com quem coopera. O segmento de comentário com Daniel Carvalho. Fala, galera! Carvalho falando por aqui, convidando você. Hoje, daqui um pouquinho, hein? Daqui um pouquinho, aqui mesmo nos estúdios da Lagoa TV, a gente tem o nosso show de bandas, esse encontro semanal, resgatando clássicos do bailão, mostrando o trabalho da gurizada, aqui de Lagoa Vermelha. Mas olha só, hein? Uma novidade, hoje o pessoal de Tapejara vai estar com a gente, hein? A partir das oito da noite, eu aguardo você nas plataformas digitais da Lagoa TV, lá no Facebook, Instagram, YouTube, em todas as redes a gente vai estar trazendo o melhor do bailão, Swing Maroto, pessoal de Tapejara, no nosso palco, fazendo a festa, e você é nosso convidado. Acesse as redes, curta, comenta e compartilhe. Fique à vontade, vamos curtir o melhor do bailão. Repórter Yuri de Oliveira e o plantão Covid-19 da Lagoa TV. Olá, muito boa noite. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, a Lagoa Vermelha segue com 12 casos confirmados de coronavírus e 6 casos curados. E também a Secretaria da Saúde e a Prefeitura de Lagoa Vermelha seguem alertando para o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. E em combate à pandemia do novo coronavírus, Lagoa Vermelha recebeu mais um aliado, o álcool gel, de forma gratuita à população. A ação é uma parceria entre a Ice Hot. E a gente volta a qualquer momento com mais informações do plantão Covid-19. Uma boa noite. Os destaques da área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Olá, Silvana. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão conectados com a Lagoa TV. Nessa noite de quinta-feira, a gente vem trazendo algumas informações muito importantes no que diz respeito à espera policial. Brigada Militar acabou recebendo uma informação ontem no final do dia de um furto qualificado em uma escola de educação infantil localizada no bairro São José. Segundo a comunicante, segundo a diretora da escola, foi levada uma TV de 32 polegadas e também foi levado duas caixas de som. Um levantamento aprofundado seria feito no local para receber-se mais produtos, gêneros, alimentícios, entre outros, foram levados também. O que chama a atenção é que não é a primeira vez que esta escola de educação infantil foi vítima de furtos. Em uma outra ocasião foram levados botijões de gás, foram levados também talheres, pratos, entre outros, acessórios da cozinha desta escola. Policiamento ambiental. Entre as várias ocorrências registradas nas últimas horas, a Patran, no município de Tapejara, já acabou notificando uma lavagem de carro, uma lavagem de veículos. Segundo as informações, esta lavagem que fica no centro da cidade estava operando de forma irregular. Foi notificado, o proprietário identificado, e deverá comparecer na sede da Patran, aqui em Lagoa Vermelha, para apresentar a licença, para apresentar a documentação pertinente ao uso desta lavagem. Caso não tenha, será então feito um termo circunstanciado e encaminhado o relatório ao Ministério Público. Na Fazenda da Roseira, no interior de Lagoa Vermelha, e também no interior do município de Muli Terno, o policiamento ambiental também acabou flagrando crime de desmatamento. Tanto em Lagoa Vermelha, quanto no município de Muli Terno, esses desmatamentos foram fora de APP, fora de área de preservação permanente, e o objetivo era para construção para lavouras. Os proprietários foram identificados e notificados, então, a comparecer na Patran para prestar esclarecimentos. Uma das principais informações que circulam nas redes sociais dos grupos de WhatsApp foi uma ação da Polícia Rodoviária Federal ontem à noite. O setor de inteligência acabou recebendo a informação de que pessoas estariam vindo de Santa Catarina, transportando drogas, e estes entorpecentes seriam encaminhados para a região de Passo Fundo. Dois veículos, segundo as informações, seriam os veículos utilizados para estar transportando esta droga, um veículo C-Pales e além também de um veículo Logan. Segundo as informações, no início da noite foi montada uma barreira e o veículo primeiro, o veículo Palas, foi então, o C-4 Palas, foi devidamente identificado, abordado, e com as duas pessoas identificadas. Logo atrás, vinha um veículo Logan, também com placas de Passo Fundo. Esse veículo acabou furando a barreira policial e empreendendo o fuga. A partir de aí, foi feito um acompanhamento a cerca de 15 quilômetros adiante de Lagoa Vermelha, já entre Caseiros e Sirico, na BR-285, esse veículo foi interceptado. Os dois ocupantes do carro, um deles conseguiu escapar, acabou se escondendo em meio à vegetação. O outro foi preso. Todos os três foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Uma busca foi realizada no veículo e mais de 26 quilos de maconha, que estava em uma mala, foram apreendidos. Todos moradores do município de Passo Fundo. Hoje, pela parte da manhã, a Polícia Rodoviária Federal realizava a ação também de patrulhamentos, né, para tentar localizar este quarto indivíduo. E o mesmo foi localizado. Foi localizado às margens da BR-285. Ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, mesmo assim foi contido e preso. 19 anos, também morador do município de Passo Fundo. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha também auxiliou nesta ação desempenhada pelos policiais rodoviários federais. A Brigada Militar também acabou recebendo, na noite passada, uma informação de um indivíduo circulando. Foi feita buscas, porém não foi localizado o suspeito. Durante esta busca, durante este patrulhamento, foi localizado na BR-285, três fardos, e esses três fardos de maconha, que foram deixados pelos traficantes durante a fuga na BR-285. Em resumo, uma ação da PRF e da Brigada Militar resultou em quatro pessoas presas e mais de 30 quilos de maconha apreendidas. São informações que a gente traz, resumidamente, para você que nos acompanha. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no Facebook, no Instagram, acompanhe a gente no site, acompanhe a gente também no YouTube. Um abraço a todos vocês, uma excelente noite, eu volto amanhã, às nove, na Rádio Lagoa FM, e a partir das sete da noite, aqui mesmo, no Telejornal da Lagoa TV. Até lá. O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a íntegra das reportagens apresentadas, você pode conferir através do site lagoatv.com.br. Voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho